João capítulo 14 versículo de número 16, quem encontrou diga amém, está escrito e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, amém igreja? Veste a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado, eu tentei bonito, não deu certo, perfumado deve ter alguém, isso, aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? vamos orar, Senhor nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e este ambiente ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus os que vieram tristes, começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo, e antes que eu comece a revelar os seus segredos cerque este lugar com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Bagé, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada, rasga os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz os que podem tomar o seu assento, aplaudindo a Jesus porque ele é bom o texto que eu li nesta noite, é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada desde criança, eu me afeiçoei ao capítulo 14 do Evangelho de João lembro-me nitidamente como se fosse hoje, num culto ao ar livre, lá no interior de São Paulo um presbítero da igreja, presbítero Olaíde Gomes um homem muito simples, mas cheio do Espírito Santo com o microfone na mão, um microfone ligado a uma caixa de som a caixa de som ligada em uma bateria de carro porque não havia energia elétrica no ambiente e aquele velho, tomado por uma alegria que era difícil você não enxergá-la começou a recitar de cor o capítulo 14 do Evangelho de João foi a primeira vez que eu tive um contato nítido com o texto eu já havia lido o texto outras vezes mas naquele dia, algo moveu dentro do meu coração com esse texto o tempo foi passando, comecei a ler o texto comecei a meditar no texto eu me lembro que um dia, em um outro culto ao ar livre eu junto com um grupo de jovens saímos para evangelizar naquela época levávamos folhetinhos eu não sei se alguém aqui é dessa época e nós saímos distribuindo os folhetos e o meu líder de mocidade ele sempre dizia assim antes de entregar qualquer folheto para qualquer pessoa leia primeiro porque vai que a pessoa para quem você entrega pergunte o que é você não é pego de surpresa e eu me lembro que naquele dia lá estava um folheto maior do que a minha bíblia o cabeçado dele era verde tinha uma floresta desenhada e quando eu comecei a ler era o texto do evangelho de João capítulo 14 eu li uma vez li a segunda vez e na terceira vez eu fechei os meus olhos e consegui repetir de cor João 14 eu fiquei tão feliz eu achava que era uma coisa divina que estava acontecendo eu chamei o meu companheiro de evangelismo era o Márcio Sestari o Márcio só tinha dois dentes na boca o zagueiro e o atacante ele era analfa de pai e beta de mãe e eu falei para ele Márcio aconteceu um milagre ele falou que milagre eu estou recitando o João 14 de cor ele abriu aquele sorriso banguelo e ele olhou para mim e disse assim isso não é milagre não nós da assembleia nós decora o João 14 desde criança e aí ele sendo analfabeto recitou de cor João 14 para mim e isso sempre marcou a minha vida não sei se alguém aqui é dessa época mas João 14 tem uma mensagem de vida para nós alguém se lembra do que está escrito lá não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu teria dito eu vou preparar lugar e depois que eu preparar voltarei aqui de novo e vos tomarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejai vós também Beto mude a música para mim depois que eu decorei o texto pastor eu comecei a estudar o texto pastor Nelson e quando eu entendi o que estava acontecendo no capítulo 14 de João eu tive uma crise de choro porque o capítulo 14 do evangelho de João não é só uma recitação poética de Jesus ele é um capítulo de despedida o capítulo 14 do evangelho de João deveria estar próximo do capítulo 21 de João no finalzinho do evangelho eu sempre gosto de ensinar isso a nossa bíblia não foi escrita em ordem cronológica pelo menos não foi montada de ordem cronológica aliás os que escreveram a bíblia nunca sonharam em colocar ela à venda e jamais imaginaram que um dia seria acoplado a ela dezenas de outros livros então os livros da nossa bíblia não estão em ordem cronológica eu estou no Rio Grande do Sul e sei que os irmãos assembleianos estudam muito a bíblia então todos que estão aqui devem saber que o primeiro livro da bíblia a ser escrito não foi Gênesis foi o livro de Jó e Jó foi escrito por Moisés que também escreveu Gênesis Êxodo Levítico Números e Deuteronômio só que Moisés também escreveu Salmos existem alguns Salmos na nossa bíblia que são Salmos de Moisés então a nossa bíblia não foi construída para ser um livro de venda e nem para que ele fosse um livro em ordem cronológica os evangelhos da mesma forma o primeiro evangelho a ser colocado em um papiro foi o evangelho de Marcos qual evangelho? só que o evangelho de Marcos só foi escrito setenta anos depois que Jesus havia morrido e ressuscitado e indo para o céu imagine vocês que setenta anos depois que o nosso Salvador já estava lá em cima alguém teve a brilhante ideia de pegar um papiro e escrever um evangelho a pergunta que fica é como é que durante setenta anos eles lembraram das histórias? a tradição judaica era uma tradição oral eles ensinavam para os seus filhos até os filhos decorarem os filhos ensinavam para os seus filhos até decorarem e assim toda a história judaica era passada de geração em geração então a nossa Bíblia não foi escrita em ordem cronológica João capítulo 14 deveria ser o final do livro e não o meio dele porque em João 14 termina um ciclo um ciclo do maior professor que pisou nesta terra o seu nome Jesus de Nazaré também chamado de Exua o Mashiach de Israel Jesus é chamado na Bíblia Sagrada de Rabi de Raboni ele é chamado de Rabino essas palavras empregadas a Jesus nada mais são do que o significado de professor o Rabi o Rabino ou Raboni é um professor e olha que interessante os discípulos a palavra discípulo não significa nada mais do que aluno então o Rabi da Galileia tinha uma escola Jesus o professor dos professores montou uma escola e ele trouxe para perto dele discípulos erramos erramos quando falamos que Jesus tinha 12 discípulos Jesus teve milhares de discípulos somente um dia ele montou uma escola ao ar livre no solapé de uma montanha e quando foram contar o número de alunos que pararam para ouvir a aula dele tinha 5 mil homens fora mulheres e crianças imagine um professor com uma classe com 15 mil alunos e depois da aula o professor fez os seus alunos que estavam cuidando dos demais dar comida para eles e eles reclamaram dizendo que não tinha comida para todo mundo e aí Jesus mostra o seu lado divino multiplicando pães e peixes então houve momentos em que a escola de Jesus se tornou tão famosa que ela explodiu em crescimento mas depois Jesus começou a perceber que esses alunos não iam atrás dele por causa do que ele tinha para ensinar eles iam atrás dele por causa dos milagres por causa dos sinais alguns achavam que Jesus era só um mágico iam atrás da multiplicação dos pães e dos peixes queriam ver coisas que o homem não conseguia explicar e quando Jesus começou a perceber que ele estava falando e a palavra dele caiu por terra que ele estava jogando pérola aos porcos ele começou a ficar mais rude e teve um dia que ele deu uma bronca que ele acabou com a classe inteira só ficou perto dele e aí sim doze alunos e esses doze alunos estavam de cabeça baixa quando Jesus deu uma bronca tão severa neles que ele mandou eles irem embora aí um dos alunos levantou a voz e disse mas para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna nesse dia o rabi sorriu porque ele percebeu que ele não precisava de uma multidão de alunos ele precisava de pelo menos um grupo pequeno mas que fosse dedicado que prestasse atenção que andassem com ele que caminhassem com ele e que absorvessem como uma esponja tudo aquilo que ele tinha para dar e depois de três anos e meio quantos anos eu disse? em João 14 é o dia da formatura assim como no nosso mundo atual matérias mais simples os anos de estudo em uma faculdade são quatro anos a faculdade de Jesus também tinha quase quatro anos três anos e meio depois de três anos e meio Jesus se reuniu com eles aqui em João 14 e disse eu estou feliz porque eu treinei vocês eu ensinei vocês as minhas palavras estão em vocês vocês conhecem tudo sobre mim e eu quero anunciar que eu estou fechando a escola não haverá outra turma que vai me ouvir ensinar a partir de agora vocês vão abrir uma escola vocês serão rabinos a partir de agora vocês serão os rabins vocês serão os rabonins e eu dou um nome para vocês o nome de vocês serão apóstolos então anote isso na sua memória Jesus não tinha doze discípulos ele tinha doze apóstolos ele chegou a ter centenas milhares de discípulos só em Lucas capítulo 10 ele mandou uma comitiva de setenta discípulos evangelizar alguém lembra disso? isto prova que ele não tinha só doze então aqui em João 14 é um texto de despedida é o dia da formatura dos apóstolos um dia de formatura supõe-se ser um dia de alegria sim ou não? vou perguntar de novo um dia de formatura supõe-se ser um dia de alegria para quem venceu as etapas sim ou não? sim era para esses doze alunos que agora serão apóstolos estarem sorridentes e felizes sim ou não? sim mas não é isso que acontece tanto que Jesus começa dizendo não se turbe o vosso coração não deixe seu coração triste sorumbático não fiquem aborrecidos ele fala isso e começa a entender o porquê porque como Deus ele lia a mente deles e Jesus percebeu que eles não queriam ficar longe dele então ele começa a explicar eu vou mas eu volto eu só não vou deixar a data mas eu volto e quando eu voltar vocês serão uma família comigo de novo Jesus esperava que essas palavras inundassem o coração deles de alegria mas não inundou eles continuaram entristecidos e machucados e a mente do meu Cristo se expande vasculhando a alma as entranhas daqueles homens na divisão da alma e do espírito para saber porque eles ainda estão tristes e Jesus então começa a fazer promessas para eles ora qual é o sonho de qualquer professor é que o seu aluno se torne melhor do que ele o sonho do mestre é que o seu discípulo se torne melhor do que ele assim como o sonho do pai é que o filho seja melhor do que ele então Jesus começa a dizer para eles fiquem tranquilos vocês passaram com louvores vocês serão melhores do que eu alguns deram glória a Deus teve uma pessoa ali atrás que fez o sinal da cruz e alguns estão assim e eu explico porque Jesus o Deus encarnado está olhando para uma criatura de barro e dizendo vocês serão melhores do que eu pastor isso é uma heresia não é foi Jesus que disse vocês farão as obras que eu faço mas vocês farão obras maiores do que as que eu faço e olha só de falar isso eu estou com o corpo todo arrepiado vamos tentar esmiuçar imagine que esses três esses doze alunos caminharam ao lado dele e participaram de aulas de ressurreição de mortos no ministério de Jesus eles participaram de três mortos que voltaram a vida a filha de Jairo a filha o filho da viúva de Naim e o difunto mais famoso da bíblia que é Lázaro Lázaro pra mim é algo fora do normal Jesus manda tirar uma pedra ele olha pra dentro da tumba e diz alunos aprendam como é que se ressuscita mortos Lázaro sai para fora e lá vem o morto depois de quatro dias morto Jesus trouxe um difunto que era pra estar podre carcomido de vermes depois de quatro dias ele vem saltando de dentro da tumba e está vivo aí o aí o professor tá dizendo assim eu trouxe Lázaro depois de quatro dias de morto mas vocês farão obras maiores do que essa sua mente começa a entender não eu vou mais longe Jesus curou os cegos aí ele diz mas vocês farão obras maiores do que essa não entendeu ainda Jesus levantou paralíticos mas ele disse vocês farão obras maiores do que essa Jesus está dizendo que o que ele deu a eles foi apenas o início é apenas a ponta do iceberg eles têm coisas sobrenaturais para descobrirem e eu fico imaginando só de falar isso que Jesus olha para eles assim eu perdoei pecados vou falar de novo ele Deus encarnado Deus tem o poder de perdoar pecados porque ele é Deus aí ele olha para os alunos e diz assim eu perdoei pecados mas vocês farão obras maiores do que essa mesmo falando tais palavras eles ainda não ficaram felizes e Jesus vasculha a alma deles de novo e ele descobre o motivo ele percebe que eles estão inseguros ele percebe que eles não terão coragem nem atitude na ausência deles eles ficarão paralisados pelo medo porque é natural ter medo principalmente daquilo que é desconhecido eles não vão ensinar uma religião antiga eles vão dar aos homens uma religião nova eles vão chegar em regiões onde existem pessoas que matariam pela religião delas e eles vão ter que dizer a essas pessoas a sua religião é uma mentira e isso os amedrontava demais porque eles iriam encarar a morte então eles estão amedrontados e Jesus percebe que o que eles querem é que ele não vai embora nunca eles não querem sair de perto dele também puderam três anos e meio acordando do lado dele dormindo ao lado dele tomando café da manhã com ele almoçando com ele jantando com ele ceando a noite com ele fazendo churrasco de peixe na beira da praia com ele orando no monte com ele cantando com ele dançando com ele não se escandalize judeu é barulhento por natureza você vai em Israel na hora do café da manhã se você está longe você acha que os judeus estão brigando tem dez judeus na mesa na hora do café da manhã dando tapa na mesa falando alto recitando versículos da bíblia na hora do almoço eles pegam taça de vinho e começam a recitar três quatro versículos antes de tomar uma taça de vinho o judeu ele é cantor por natureza ele é ele é um adorador espontâneo a adoração dele é extravagante jesus era judeu ele era um adorador extravagante eu não consigo imaginar um jesus com o semblante fechado com alguém que não sorria como alguém que não estendia a mão como alguém que não era um ser humano normal ele não veio aqui pra isso ele veio pra viver a nossa vida ele veio pra experimentar a nossa vida ele veio pra passar uma temporada aqui e ir pro céu e dizer pro pai pai eu experimentei tudo deles então é possível nascer lá e vir morar aqui em cima foi isso que ele veio fazer e isso criou afinidade com eles houveram dias que eles aprenderam coisas tão espantosas que eles achavam que era algo de fruto de uma mente nervosa teve um dia que jesus no meio desses doze ele resolveu escolher três porque parece que esses três eram fora da casinha alguém conhece essa linguagem aqui vou falar de novo ele tinha doze eram especiais mas no meio dos doze pastor Nelson ele tinha três que eram meio loucos e sabe o que eu aprendi ele ama gente louca eu sei que eu estou no rio grande do sul onde as pessoas são mais equilibradas são filhos de europeus são bonitos o DNA de vocês é diferente os olhos azuis encantam o sotaque de vocês é melodioso eu sei que o gaúcho quando fala mas bate barbaridade eu sei que tudo isso é pra vocês muito forte e alguns gaúchos dizem que até não chora porque o homem não chora porque são assim mas deixa eu falar uma coisa pra vocês se jesus encontrar no meio dos gaúchos alguns doidos alguns malucos alguns desequilibrados por que pastor porque é muito chato ficar numa religião onde todo mundo é certinho é muito ruim ficar num lugar onde todo mundo fala amém pra tudo o senhor ama a gente atrevida Deus ama a gente que vê o que ninguém vê Deus ama a gente que ouve o que ninguém ouve Deus ama a gente que sente o que ninguém sente e pra essas pessoas que tem essas três qualidades o mundo normal vai chamá-los de esquizofrênicos porque esquizofrenia é loucura esquizofrenia é uma doença mental porque o esquizofrênico ele vê o que ninguém tá vendo o esquizofrênico escuta vozes que ninguém está escutando e o esquizofrênico sente coisas que ninguém sente tá um frio lascado a pessoa tá com a blusa de regata todo mundo diz interna que é doido tá um calor daquele a pessoa tá usando uma roupa de lã interna que é doido porque ele tá sentindo o que ninguém tá sentindo então pra homem normal só é só funciona aquilo que é dentro das quatro linhas dentro da dentro de uma de uma forma e sabe o que eu descobri lendo a bíblia que Deus não trabalha com forma Deus trabalha com formas e se os assembleianos entendessem isso não havia briga de teologia um não ficava olhando pro outro dizendo aquele ali é muito expansivo aquele ali é fanático aquele ali é muito frio se entendesse que Deus não trabalha com uma régua medindo todo mundo pela mesma régua mas com cada um de nós ele tem um secreto eu vou falar de novo entre alguns de nós existem alguns que eu chamo de xodós vocês sabem o que é um xodó? só tem lá no nordeste isso xodó é alguém mais querido pelo pai não pastor está escrito que ele não faz acepção de pessoas e não faz para salvar para salvar ele salvou o grande o pequeno o gordo o magro o rico o pobre o negro o branco o asiático mas é só aí e para por aí o que passar da salvação no reino aí tem que pagar um preço você não entendeu vou falar de novo a salvação é de graça ela vem lá de cima então ela é para todos é de graça porque Jesus pagou o preço e a única coisa de graça que temos no reino é a salvação se você já está salvo está feliz fique tranquilo sua conta está fechada permaneça salvo quando a trombeta tocar você vai para o céu mas se você é um crente maluco que quer além da salvação salvar outros que quer além de andar com os pés na terra andar com um pé na terra e outro lá no céu que quer além de falar a língua dos homens falar a língua dos anjos que quer além de enxergar com os olhos da carne enxergar com os olhos sobrenaturais espirituais aí você não pode jamais vir para um culto como esse ficar o culto todo olhando o pregador com essa cara feia parecendo que foi batizado num pote de vinagre se fosse uma missa eu entenderia se fosse uma reunião do Lions Club eu também entenderia mas é uma reunião de assembleianos supõe-se que o assembleiano ele é cheio do Espírito Santo se ele é cheio do Espírito Santo quando ele começa a orar ele fala numa língua que não dá para aprender na escola que não dá para aprender com professores poliglotas não ele fala numa língua que não é dessa terra se você acredita no batismo com o Espírito Santo entenda você já não é normal não entendi eu vou falar de novo se você acredita que o irmãozinho que está do seu lado que mal sabe conjugar o verbo no português ele a qualquer momento pode disparar falando uma língua que ninguém nessa terra é capaz de interpretar você não é normal e se nós acreditamos nas línguas nós não podemos aceitar o Pentecoste só pela metade tem que aceitar o pacote completo dele ele estava treinando os seus discípulos e ele descobriu que no meio dos doze tinha três que eram da pá virada os discípulos são tão importantes para a igreja sim ou não os discípulos são os nossos pais na fé sim ou não a nossa fé apostólica por causa deles sim ou não a Bíblia diz que eles são os pilares da igreja sim ou não vocês são tão importantes por favor recite de cor o nome dos doze eu faço leitura labial Isaías não Miquéias também não eu estou tentando te provocar se os doze são tão importantes para nós porque a gente é capaz de recitar cinquenta profetas do Velho Testamento e não conseguimos citar os doze do novo a gente só memoriza aquilo que é extraordinário a gente só tem afeição de nos ligarmos a alguma coisa quando aquilo move dentro da gente é mais fácil uma pessoa decorar uma piada do que decorar um texto técnico por quê? porque a piada é engraçada a mente absorve Jesus no meio da sua caminhada ele percebeu que haviam ali entre aqueles doze três que queriam mais do que os outros nove os outros nove chegaram numa etapa de dizer assim nós começamos uma escola com milhares só sobramos doze já está bom já somos especiais para estar aqui porque nós fizemos mais matéria de escola nós fizemos mais exercícios nós deixamos a nossa família deixamos o emprego nós dormimos na rua para termos o diploma então já está bom nove deles acharam que aquilo já estava bom mas tinha três e quando terminava a aula eles iam lá para o professor tem alguma coisa mais? se vivessem hoje nós chamaríamos esses alunos de nerds é um aluno que ninguém gosta dele porque tem inveja dele ele é mais dedicado que os outros na hora de fazer o professor já sabe é ele que vai ler ele que vai na lousa resolver o problema é ele que vai ter a primeira nota terminou a prova ele é o primeiro a entregar a prova todo mundo tem raiva desse aluno por quê? porque ele é bom ele é dedicado ele viu o que ninguém viu ele viu coisas que os outros não viram ele aprendeu coisas que os outros não aprenderam por quê? porque ele se dedicou mais no meio dos doze teve três que se dedicaram mais o nome dos doze a maioria de nós não consegue recitar mas o nome desse trio todo mundo fala e fala de cor ainda qual o nome deles? qual o nome deles? a cotovelo seu irmão diga por que esses você decorou? porque esses três viram coisas que os outros não viram quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo ele chegou na casa de Jairo e a menina estava morta no quarto Jesus chegou na porta do quarto porque tinha um velório na casa ele abriu a porta quando ele viu a menina morta na cama ele falou entra o pai e a mãe cadê meus discípulos? lá vem os doze ele fala só entra três aqui dentro quem entrou lá dentro? por quê? porque havia dentro deles uma fome eles queriam mais que os outros eles queriam ver o sobrenatural não havia dentro deles nenhum tipo de negação não havia dúvida dentro deles eles estavam abertos e desarmados eles não ficavam com os senões não ficavam debatendo com o mestre para eles a palavra do mestre era única então eles bebiam direto da fonte Jesus disse só pode entrar aqui dentro quem acredita que eu possa ressuscitar essa criança e lá estava Pedro, Tiago e João esses três fizeram coisas que os outros demais não fizeram alguém se lembra da noite que Jesus foi traído Jesus vai abrir o coração contando que ele está triste e com medo imagine o seu professor o seu herói contar pra você que ele está com medo porque ele encontrou uma criptonita aí vem Jesus olha os doze diz os doze não só três pode me ouvir qual é o nome deles? aí Jesus chama os três diz só pra eles a minha alma está angustiada até a morte o professor está dizendo pra eles não é porque vocês vão curar os enfermos ressuscitar os mortos que o medo vai abandonar vocês só esses estavam preparados pra isso alguém se lembra do dia que Jesus está andando pela rua de repente ele para ouve uma voz divina ele olha pro colégio apostólico e diz assim nove estão dispensados só três me acompanham e eles começam a subir o alto de uma montanha e eles vão pro alto do monte Tabor e no alto do monte Tabor Jesus diz a eles fiquem os três aqui ele se afasta a distância de um tiro de flecha vinte e oito metros e aqui a essa distância o corpo de Jesus começa a brilhar como o sol e Jesus começa a flutuar o céu se rasga em duas partes e lá do céu descem dois seres Elias e Moisés porque os outros não foram pra lá porque os outros estavam acostumados apenas com a racionalidade e com a razoabilidade do ministério decoraram as matérias pra eles estavam bons mas aqueles três eles queriam ouvir aquilo que os olhos não viram eles queriam ouvir aquilo que os ouvidos não ouviram eles queriam sentir aquilo que os normais não sentiam e já já você vai entender porque eu estou falando isso aqui o senhor montou um colégio apostólico e agora que ele leu o coração deles ele percebe que eles tem medo de não dar certo tem insegurança e eles queriam que Jesus não fosse embora Jesus disse pra si mesmo agora eu sei o que eles precisam aí ele olha pra eles assim vou dar uma palavra de esperança pra vocês olhem pra mim os doze eu rogarei ao pai ainda não aconteceu mas eu prometo a vocês que eu vou falar com ele eu rogarei ao pai e ele vos enviará um outro consolador a palavra outro no original da língua grega é sinônimo de gêmeo idêntico Jesus está dizendo eu vou e vou rogar o meu pai pra que ele mande pra cá alguém que é igualzinho a mim ele não é menor do que eu ele não é maior do que eu eu ele e o meu pai somos um então na minha ausência vocês serão consolados porque eu enviarei pra vocês o consolador os discípulos abrem os olhos imagino eu e por dentro eles perguntam mas quem é este consolador e Jesus começa a revelar o espírito de verdade não é o espírito da verdade é um espírito de verdade porque já havia naquela época espíritos falsos espíritos imundos espíritos caídos anjos caídos demônios que manipulavam a mente dos homens que obrigavam os homens que transformavam os homens desde aquela época em cavalos lembra do homem morando dentro do cemitério em Gadara com seis mil demônios dentro dele não tinha ele aptidão pra comer o que queria beber o que queria dormir onde queria os demônios dominavam aí Jesus diz esses são espíritos falsos o que eu vou mandar pra vocês é um de verdade e podem anotar aí ele não descerá sobre cavalo porque cavalo precisa de arreio ele vai descer sobre ovelhas ele descerá sobre ovelhas do pasto do sumo pastor e quando ele vier além de consolar vocês ele vai tentar de duas maneiras se aproximar de vocês a primeira é essa ele estará convosco e Jesus diz só que além dele estar convosco se tudo der certo um dia ele vai estar em vós estou pregando lento pra ver se você compreende que se eu começar a gritar muito o som embola então vocês vão ter que acostumar com o pregador Marco Feliciano sem grito Jesus está dizendo aos seus discípulos o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece mas vós o conhecesse porque ele é igualzinho a mim se vocês me conhecem já conhecem ele e esse espírito vai se aproximar de vocês e ele vai estar convosco mas se tudo der certo um dia ele vai deixar de estar convosco pra estar em vós Beto mude a música Jesus está dizendo três anos e meio eu conheci vocês vocês me conheceram criamos um vínculo de amizade e de confiança o espírito santo quando vier primeiro ele vai tentar conquistar a confiança de vocês e vocês também vão ter que aprender a confiar nele e pra que haja uma confiança mútua a princípio ele vai andar do lado de vocês apenas ele estará convosco mas quando vocês fizerem amizade aí ele vai deixar de andar com vocês pra andar dentro de vocês aleluia por que eu li tudo isso e contei essa linda história preste atenção em mim nós somos herdeiros dos talentos dos discípulos primários esses discípulos depois de andarem três anos e meio ao lado de Jesus e receberiam a promessa de que o espírito santo viria sobre eles tiveram que acreditar o espírito santo só veio sobre eles a princípio depois que Jesus morreu e ressuscitou no capítulo 21 do evangelho de João Jesus está ressuscitado já fazia 40 dias que ele havia ressuscitado apareceu a cerca de 500 testemunhas marcou duas reuniões a primeira em João capítulo 21 e a segunda em Atos capítulo 1 Atos primeiro capítulo é logo depois do capítulo 21 de João ele marcou duas reuniões a primeira com o seu colégio apostólico a segunda com pessoas que caminharam ao lado dele tiveram afinidade porque ele precisava de testemunhas o primeiro encontro ele está diante de onze porque o escariote se matou ele olha para aqueles onze e faz assim a Bíblia diz que ele olhou para eles e falou recebei o Espírito Santo e tendo dito isto ele soprou sobre eles na Bíblia sagrada inteira de Gênesis ao Apocalipse eu já li ela mais de trinta vezes só existem dois textos na Bíblia que são iguais no quesito de Deus soprano sobre os homens o primeiro está lá no Gênesis quando o primeiro homem pisou na terra depois que Deus fez o homem do barro Deus foi na narina do homem e soprou sobre ele e agora em João capítulo 21 versículo 22 Jesus olhou para eles e disse recebei o Espírito Santo perto cara a cara e Jesus fez assim na cara deles foi a segunda vez que Deus soprou sobre o homem na terra na primeira vez Adão desfez da presença do Espírito Santo e perdeu ele os descendentes de Adão foram perdendo a intimidade com Deus alguém lembra lá no Éden ou melhor lá no Gênesis no início Deus falando assim para Noé o meu Espírito não contenderá mais com o homem o Senhor estava dizendo o meu Espírito não vai mais brigar com o homem eu vou tirar ele do homem a partir de hoje o homem é só terra não terá mais o Espírito do céu e Deus arrancou o Espírito Santo do homem o homem sem a presença do Espírito Santo construiu a torre de Babel e na torre de Babel ele tentou ir até os céus para tomar o reino do próprio Deus como Lúcifer havia tentado tomar daí a fúria divina de Deus saindo do céu gritando eia desçamos e confundamos a língua dos homens agora sabe o que é mais interessante é que a palavra confundir no original dela significa tiremos do homem o poder dele falar conosco no nosso próprio idioma você já se perguntou qual era o idioma do homem no Éden que língua Adão que língua Adão falava se tentar procurar no Google agora ele vai te mandar para Suméria ele vai dizer para você que o homem sumeriano é o primeiro homem homo sapiens que o mundo enxergou antes do homo sapiens havia o homem de Neandertal que era aquele que falava Uga Uga e andava com Takape antes dele havia o Australopithecus que era o homem macaco que andava todo encurvado e tinha uma força em comum antes dele o homem era um símio antes do símio o homem era isso era aquilo até chegar em uma meba é o que diz a lei da evolução a teoria da evolução mas nós acreditamos na criação divina Adão não foi um Neandertal Adão não foi um Australopithecus Adão foi um homem imagem e semelhança de Deus o que é que faz que ele ser imagem e semelhança de Deus o sopro divino no nariz dele parte de Adão veio da terra a outra parte dele veio lá de cima do céu isso dava a ele a imagem e a semelhança divina como o homem não nasce criança ele nasce adulto o filho fala o idioma do seu pai o idioma do homem era o idioma dos céus que Paulo em um poema lindo em 1 Coríntios 13 vai chamar de língua de anjo olha que coisa bela olha o ensinamento que vocês estão recebendo aqui o idioma primário do homem era as línguas do céu quem é que dava essas línguas do céu ao homem o Espírito Santo porque o Espírito Santo é que fazia a ponte entre o homem e Deus o homem foi pecando e se afastando de Deus ao se afastar de Deus eu disse meu espírito não contenderá mais como o homem depois do dilúvio Deus arrancou o Espírito Santo da terra o que sobrou para o homem as línguas do céu aí Deus ficou com tanta raiva dessa raça que ele diz assim nem a minha língua vocês vão falar mais e ali nasceu em Babel as línguas da terra por isso que cada grupo foi para um canto da terra e depois que eles caminharam bem longe diz a Bíblia porquanto nos dias de Peleg se dividiu a terra a terra era uma crosta única a terra era feita por um único um único continente chamado de complexo da Pangeia foi um terremoto que separou a terra em continentes se pegarmos o Brasil e a África Angola e o nosso país continente africano e o continente latino se você juntar como um quebra-cabeça você vai ver que o Brasil encaixa perfeitamente na África houve um terremoto na terra e por isso os homens foram para tão longe falando os seus idiomas Deus não queria mais conversa com a raça humana e aí vem a misericórdia e aí vem um escritor da Bíblia e diz e o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo na presciência e na presciência de Deus ele tinha que encontrar um caminho para nos salvar e por isso seu filho tem que vir aqui e Jesus não veio aqui somente para experimentar a nossa vida ele veio aqui para devolver pergunte o que? só falo se todo mundo perguntar ele veio devolver parte da autoridade que o homem tinha no Éden ou você acha que Adão era igual eu e você? você acha que Adão era idêntico a nós? se ele era idêntico a nós porque ele não enxergava que estava nu? ele era burro? não como que ele não enxergava nudez dele? simples porque o corpo de Adão lá no Éden era o corpo daquele homem que estava lá no alto do monte Tabor quando o corpo dele brilhou como o sol Jesus não virou Deus no monte Tabor porque ele nunca deixou de ser Deus mas para receber o céu o sobre-humano somente revestido com um corpo de glória o mesmo corpo que Adão tinha lá no Éden Adão podia morrer se não pecasse sim ou não igreja? perguntar de novo ele podia morrer se ele não pecasse sim ou não? vou perguntar de novo se Adão não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal ele teria morrido sim ou não? se ele não podia morrer ele podia respirar debaixo d'água? como é que ele colocou o nome nos peixes? colocar nome no cachorro que está aqui na sua frente é fácil mas a Bíblia diz que ele colocou nome em todos os animais os que voam os que rastejam os que caminham e os que estão no fundo do mar Adão era um homem de carne e osso como nós mas ele era revestido de autoridade divina ele não enxergava a nudez dele porque o corpo dele resplandecia e brilhava ele falava o idioma do céu ele tinha autoridade sobre a terra Deus disse pra ele dominai a terra e sujeitai-a ele tinha autoridade suprema nesse planeta até cair em pecado aí a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão alguém já leu isso nas cartas de Paulo? assim como por um homem o pecado entrou no mundo pelo segundo homem o pecado foi arrastado dele Jesus é o segundo Adão por quê? pergunte pra mim porque ele veio aqui recuperar o que o primeiro perdeu a primeira coisa que ele veio recuperar é fazer o homem voltar a falar com Deus porque até os dias em que Jesus esteve aqui na terra antes da sua morte havia um véu do templo que separava o homem de Deus somente o sumo sacerdote podia falar com Deus uma vez por ano atrás do véu do templo no santo dos santos alguém lembra disso? na escola dominical pois bem alguém lembra que quando Jesus morreu na cruz a Bíblia diz que tendo tendo dado um brado ele expirou e a Bíblia diz houve um terremoto na terra e o véu do templo e o véu do templo se rasgou de onde? de baixo pra cima? esquerda pra direita? direita pra esquerda? se rasgou como? você sabe que aquele véu não era um véu só tinha o nome de véu porque ele cobria era feito de pele de animais pesava uma tonelada precisava de uma junta de bois pra arrastar aquele véu no meio do deserto era feito pra ninguém passar ninguém podia de um lado pro outro era Deus dizendo o homem não vai ficar mais na minha frente eu escolhi um entre vocês pra falar comigo vocês não merecem a minha presença aí Jesus morre na cruz quando ele morre na cruz o cheiro do sacrifício entra nas narinas de Deus o sacrifício perfeito maior do que sangue de bode maior do que sangue de cordeiro maior do que sangue de galinha aí Deus se levanta do trono e enfia a mão aqui na terra vai lá no templo vai no véu que separava o homem diz pelo sacrifício do meu filho eu rasgo o véu do templo e o véu se rasgou de alto abaixo de cima pra baixo dizendo sou eu que estou rasgando agora vocês podem chegar perto de mim só que ainda temos um problema pergunte qual não pode chegar perto de Deus se você não tiver a essência de Deus dentro de você aí então lá em João 21 e 22 Jesus chama os 11 que sobraram e faz assim eu vou devolver pra vocês o que o homem nunca devia ter perdido e o Espírito Santo pastor Nelson entrou dentro deles porque eles respiraram ele Jesus soprou na cara deles quando ele fez assim os discípulos não tiveram outra opção a não fazer assim quando eles respiraram o Espírito Santo entrou dentro deles até aquele dia o Espírito Santo estava do lado deles ele estava convosco mas vai chegar um dia que ele vai sair de estar convosco pra estar dentro de vós agora o Espírito Santo entrou dentro deles e o santificou aí Jesus disse a obra não está completa vocês vão sair daqui e vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos em João 21 e 22 eles foram vestidos o Espírito Santo entrou dentro deles e os vestiu agora o senhor está dizendo só vestido é o suficiente pra ir pro céu mas pra enfrentar o que vocês vão enfrentar vestido não dá vocês tem que estar revestidos tem que ter uma cobertura mais forte e como é que a gente faz senhor vocês vão entrar em Jerusalém e vão aguardar quanto tempo? não sei quantas horas? não sei o que é que a gente faz? fica adorando e eles estavam em Atos capítulo 1 vendo Jesus e Jesus se despede deles ele vai subindo pra o céu uma nuvem oculta Jesus os anjos que vieram lá na ressurreição anunciaram a ressurreição deles estão ali descem tocam no ombro dos homens e mulheres dizem varões galileus por que estáis olhando para o alto? esse mesmo Jesus que dentre vós foi a santa aos céus do jeito que ele foi qualquer dia desses ele vai voltar se nem todos entenderam tinha onze ali que se lembraram eu vou para o pai e vou preparar o lugar e aí eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver seja a vós também isso para os discípulos foi uma confirmação eles fizeram a linha de entrada e eles subiram em Jerusalém chegaram em Jerusalém era época de festa há quatorze nações reunidas em Atos dos Apóstolos capítulo 2 cerca de seis milhões de judeus alguns historiadores dizem três milhões não importa se três ou seis a cidade estava tomada de gente barulhenta gente que dança gente que canta gente que briga gente que vende gente que compra gente que cambia gente que misturado som de gente com boi com vaca pessoal vendendo galinha para ofertar bode para oferenda a cidade está numa murmuração uma barulheira sem tamanho e faz dez dias que tem um grupo de gente dentro de uma sala chamada cenáculo e esse povo fica orando um poeta assembleiano escreveu o hino dizendo que eles ficavam falando assim manda Senhor manda manda sobre nós o seu poder manda Senhor manda manda sobre nós o seu poder Senhor manda manda sobre nós o seu poder dez dias e a Bíblia diz que de repente foi de repente não estava na agenda deles dos quase 500 que estavam ali no início dez dias depois só ficou quase 120 nem todos mereciam receber porque não tiveram paciência para esperar mas tinha quase 120 doido deixaram a casa deixaram o trabalho deixaram a família e ficaram lá manda Senhor manda sobre nós o seu poder e foi de repente e a Bíblia diz e de repente veio do céu um som como de um barulho forte e impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados e foram visto por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos e todos e todos e todos e todos e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse segura aí em outra igreja eu não posso falar o que eu vou falar agora mas na minha eu posso na Assembleia de Deus eu posso como é que você pode estar em uma reunião como essa que é uma festa esperada que se trabalhou tanto de maneira tão insensível que não há sequer uma lágrima nos seus olhos não há um arrepio pela sua coluna não há um tremor das suas carnes porque se você não sabe quando o divino toca o natural o natural não aguenta se o que eu estou pregando é verdade o que aconteceu conosco ou você acha que a nossa igreja Assembleia de Deus cresceu no Brasil porque nós somos um povo muito bonito e inteligente não nossa igreja só cresceu nesse país porque os nossos velhos pais que não sabiam ler nem escrever que não tinham teologia profunda que não tinham uma verborragia uma retórica como a minha em qualquer culto em que eles estivessem em qualquer culto na ausência de parafernália de instrumentos belos como esse de posse de um bandeiro e um violão ou uma velha sanfona e alguém cantando hinos que não são de indução como os modernos era o velho foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus alguém me explique porque os crentes eram batizados com o Espírito Santo num culto por favor alguém me explique será que era mentira será que era uma mera emoção barata será que é como dizem os irmãos mais modernos que é só uma reação psicossomática de um cérebro doente será que a glossolália as línguas que nós cremos é apenas uma invenção humana porque é isso que os nossos filhos questionam hoje porque não há manifestação visível no nosso meio e porque não há mais manifestação visível me ajude a responder essa pergunta por que tem pessoas que estão aqui que são tão frias mas tão frias que se você ficar mais cinco minutos perto da criatura você pega um resfriado não pastor eu só dou glória a Deus se eu sentir você quer sentir o que filho me diz você quer receber pra sentir você quer receber pra dar isso tá tudo errado eu não dou glória a Deus porque eu sinto deixo de sentir eu dou glória a Deus porque eu creio que ele merece essa glória mas esse tipo de grito te incomoda porque não faz parte mais do seu mitiê cristão estamos entrando por um caminho sem volta estamos deixando de ser os velhos pentecostais tradicionais e estamos entrando na nova onda de neopentecostais daqui a pouco seremos worship igrejas pretas e não sou nada contra isso tá bom mas eu estou falando aqui com o crente que é raiz nós que somos raiz reclamamos essa geração nova que é a Nutella mas a geração Nutella olha pros crentes raiz e não tem nada eles vêm do nosso culto eles entram frios e saem congelados porque não tem vida é uma pessoa com a cara mais feia do que a outra parece que a pessoa comeu giló antes de vir pro culto é todo mundo olhando somente pro exterior pra aparência da pessoa é todo mundo querendo saber o que a pessoa fez se não fez a irmã casou marca aí nove meses vê se a barriga vai crescer ou não é isso que fazemos nossos filhos não tem referência eles não escutam você orar em línguas como é que você quer que eles busquem as línguas eles não vêem mais ninguém levantar em profecia como é que você quer que ele acredite mesmo que em algum momento do culto alguém vai levantar e dizer aceite isso Senhor duas coisas ou era tudo mentira o que eu vivi na minha infância ou era tudo invenção de uma mente doente ou alguma coisa mudou e eu já ouvi Deus lá de cima falando assim não fui eu porque já deixei escrito sou o mesmo de ontem hoje e eternamente se ele não mudou alguém aqui embaixo mudou você mudou a senhora mudou o senhor está mudado eu sei que você deve estar apontando você também mudou pastor sim mudei a embalagem porque com o passar do tempo a gente envelhece os irmãos me cobram porque que o senhor não dá mais aqueles golpes de kung fu a última vez que eu tentei fui para o hospital travou a coluna hahaha porque não é você bocó eu envelheci aí as pessoas dizem é mas olha essa barba aí olha isso aí olha aquilo esse é o seu problema você fica olhando para a embalagem dizendo a embalagem mudou quem aqui já usou bombril em casa no sul não tem bombril quem já usou bombril em casa quem usa bombril há 10 anos 20, 30, 40 o bombril alguma vez mudou e a embalagem a embalagem muda por que com o passar do tempo a embalagem muda mas o conteúdo não eu prego há 37 anos desde os 13 anos quase 100 países do mundo e mais de 4 mil cidades do Brasil não me lembro de um culto que eu tenha pregado e Jesus não tenha se manifestado não me lembro de um culto onde eu não tenha orado em línguas estranhas e visto Deus fazer coisas isso é mérito meu não, não é mérito meu é porque eu e Deus mantemos uma constância de amizade eu sei que Ele está aqui e Ele fala comigo eu só tenho dificuldade em me revelar porque as pessoas têm dificuldade em me reconhecer como eu sou porque se Ele começar a se manifestar talvez a senhora não vai gostar porque hoje está todo mundo filmando imagina a senhora uma mulher tão equilibrada tão reconhecida pela sociedade de repente alguém filmar a senhora rolando nesse chão sujo imagina o senhor um doutor de repente alguém pegar o senhor pulando igual milho de pipoca em panela quente vão falar o que? esse é o seu problema você se preocupa com os outros você se preocupa mais com quem está à sua esquerda direita, atrás a frente o que vão falar do que com aquele que você devia ter vindo aqui adorar vou falar de novo e vou ensinar uma coisa que eu tenho falado nos últimos anos sabe o problema da nossa igreja moderna é que ela consegue entrar dentro da igreja mas ela não consegue entrar no culto alguém entendeu aí? vou falar de novo as pessoas entram na igreja mas não conseguem entrar no culto só pode explicar pastor, posso Paulo ensinando disse assim quando vocês se ajuntam nada acontece mas quando uns de vocês tem salmos e outros de vocês tem testemunhos palavra e louvor louvor e palavra só tem uma finalidade vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais e o que são as regiões celestiais pastor? é o ponto de encontro entre o seu espírito e o espírito de Deus nós não conseguimos mais sair da terra pastor Nelson irmã Diamantina nós não conseguimos mais sair da terra não tem jeito se você olhar agora rapidamente para quem está à sua esquerda ou à direita e olhar para trás você vai tomar um susto quer tentar fazer? olha de uma vez olha rápido antes que a pessoa esconde como é que essa criatura quer falar em língua se ela não para de mascar essa desgraça desse chiclete? e fale e você acha que eu estou pegando no seu pé? essa semana eu tive uma reunião lá no STF e para falar com um dos ministros chegou o mestre de sala dele e disse o senhor tem chiclete na sua boca? eu disse não senhor muito obrigado o senhor pode entrar para falar com um ministro se mascar chiclete diante de uma audiência pública a sua pena pode ser dobrada você pode ser convidado a sair de lá porque é uma falta de respeito aí você está diante do rei dos reis numa proposta pentecostal e fica aí não há reverência nossas reuniões estão parecidas com uma reunião de uma maçonaria maçom só é convidado se for perfeito queremos os perfeitos entre nós queremos pessoas que saibam falar bem andem bem não homens e mulheres da sociedade Jesus não nos chamou para uma vida social querida ele nos chamou para irmos além da normalidade Bagé não precisa de mais igrejas Bagé precisa de uma igreja qual pastor? uma igreja viva uma igreja santa uma igreja imaculada uma igreja preparada uma igreja que ora que jejua que expulsa demônios uma igreja que levante paralíticos que abre os olhos dos cegos uma igreja que aguarde o Messias voltar e esta igreja está aqui dentro nesta noite então pelo amor de Deus reage reage o que desceu sobre os discípulos no capítulo 2 de Atos foi uma autoridade tão grande que mudou a vida de todos eles no dia seguinte ao Pentecoste Pedro e João foram entrando no templo na porta chamada Formosa tem um moço sentado ali há mais de 25 anos em Atos capítulo 4 5 diz que ele tinha 42 anos com 15 anos ele já estava pedindo esmola naquela porta ele tinha um alvará para aquela porta Pedro e João todo ano entrava naquela mesma porta eles cumprimentavam o mendigo quando tinham dinheiro davam ofertas o mendigo conheceu eles dá uma esmola Pedro parou e a Bíblia diz que Pedro falou olha para nós e todo mundo acha que Pedro está falando para o paralítico o paralítico já está olhando ele está pedindo esmola de que jeito? dá uma esmolinha dá uma esmolinha não me dá uma esmola ele já estava olhando para eles aí Pedro grita olha para nós sabe o que ele está fazendo? a igreja estava enchendo estava cheia a nave as portas as pessoas entrando e Pedro grita olha para nós a igreja olhou para eles quem estava entrando no templo olhou para eles todo mundo olhou para eles e Pedro gritou eu não tenho prata eu não tenho ouro mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta o que foi que aconteceu com esse Pedro 53 dias antes ele estava negando Jesus diante de uma vendedora de púrpura no dia anterior a essa cura ele saltou no meio de uma multidão de 6 milhões de judeus 3 milhões vamos lá 120 crentes aqui quase 120 fazendo barulho o barulho deles incomodou a cidade inteira não entendeu? vou falar de novo 3 milhões de judeus vendendo comprando cantando dançando brigando xingando cambiando tudo ao mesmo tempo some ao grito deles as vacas os bois as ovelhas as galinhas barulho barulho e aqui numa casa vem sobre eles o Espírito Santo esses quase 120 começam a fazer barulho de um tanto que a cidade inteira parou para ouvir eles nós estamos aqui num número muito maior do que 120 se você andar a 4 quarteirões você não escuta o nosso grito eles estavam em quase 120 a cidade inteira ouviu o grito deles e foram olhar os crentes quando chegaram para ver começaram a gritar o que quer isto dizer estão bêbados a essa hora eu só conheço bêbado de duas formas chegar perto da criatura e sentir o cheiro daquela maldita manguaça na boca do infeliz ou você vê uma pessoa que é para andar normal e ela está toda torta é para estar chorando e ela está sorrindo está fazendo umas estripulias eles saíram possuídos pelo Espírito Santo fazendo coreografias coreografias que os identificava como um bêbado ou seja como alguém que perdeu o controle esse é o modelo do Pentecoste os nossos pais não tinham vergonha disso não se envergonhavam de chamar eles e os crentes da Bíblia da capa preta os crentes barulhentos o crente do aleluia do glória a Deus eles não se importavam porque sabiam que não estavam falando para homens estavam falando para Deus a nossa geração além de não receber mais nada debocha de quem recebeu nos tiktoks da vida o movimento pentecostal virou piada talvez alguns que estão me filmando aqui naquele momento em que eu dei uns pulinhos vão recortar o videozinho e fazer uma piadinha comigo fazem piada com línguas estranhas fazem piada com pessoas simples se eu fico triste quando vejo imagina o Espírito Santo ele está triste ele está triste ele está triste Paulo disse não entristeçais o Espírito vocês sabiam que as cartas de Paulo aos Coríntios a primeira e a segunda são distantes uma da outra nove meses o tempo exato de uma gestação foram escritas vinte anos depois da igreja de Coríntios estar plantada sabiam disso? Paulo não escreveu a carta para construir uma igreja ele escreveu a carta para relembrar os crentes foi a igreja mais poderosa da história vinte anos depois não tinha mais nada aí Paulo teve que mandar uma carta para eles falando olha vocês tem que buscar de novo ele teve que ensinar aqueles crentes olha o Espírito é o mesmo os dons são dele e quando ele encontra alguém ele distribui os dons a uns pelo Espírito é dada a palavra do conhecimento a outro é dada a palavra da sabedoria a outro é dado os dons de variedade de línguas a outros o dom de interpretar essas línguas a outros os dons de curar os enfermos a outros o dom da fé a outros o dom de discernir espíritos Paulo ele desenha os dons e ele está reensinando uma igreja que perdeu os dons vinte anos e acabou os dons e aí Paulo vai para o capítulo treze que ninguém lê ele começa a dizer assim o amor nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas ser sarão o que Paulo está dizendo se vocês não amarem o espírito dos dons se vocês não respeitarem a presença do espírito santo que traz os dons ele vai se entristecer e ele vai embora e quando ele for embora ele leva todos os dons com ele aí não tem profecia aí não tem língua estranha aí não tem milagres eu me emociono porque como eu disse eu prego desde criança e eu sinto saudades daqueles cultos que não terminavam eu sinto falta de ouvir a voz de Deus de vez em quando em profecia às vezes eu sento com as minhas filhas e conto coisas pra elas elas ficam assim existiu isso pai eu disse existiu mil novecentos e oitenta e nove ginásio da minha cidade congresso do emado encontro da mocidade das assembleias de Deus de Orlândia ônibus e caravanas vieram de todos os lugares o ginásio pouco maior do que esse irmã Maria levantou a juventude pra reger e eu ficava bem atrás terceira fileira atrás Maria começou a reagir a um louvor um hino que cantávamos do Voz da Verdade o céu desabou sobre o ginásio foi tanta glória que a Maria começou a ela foi perdendo a coordenação motora nos braços foi indo Maria caiu no chão bum chegamos perto dela o corpo dela tremia que ela pulava do chão deitada o corpo dela foi acalmando foi acalmando a pele dela foi esticando foi esturricando foi ficando esbranquiçada a boca dela ficou azul a gente falou tá morrendo quando ele tá morrendo chama o enfermeiro tinha um enfermeiro lá quando foram chamar o enfermeiro do meio do ginásio levantou uma senhorinha desse tamanho coque na cabeça ela levantou do meio do banco e disse não chamem Maria está comigo e eu a devolverei no tempo oportuno pregador não conseguiu pregar ninguém conseguia mais cantar virou uma bagunça no ginásio santa Maria foi voltar quase 3 da manhã ela voltou precisamos de 6 pra segurar ela ela gritava desesperada ela se unhava a gente dava água pra cá uma hora ela gritava ela não falou com ninguém aquele dia a família teve que ficar do lado dela na cama no dia seguinte quando ela acordou ela acordou aos gritos de novo lá vai o pastor depois de 3 dias que ela se acalmou ela disse eu fui no céu o céu é real e o pastor falou e você tá gritando porque? ela disse porque eu quero voltar eu não quero mais ficar aqui eu quero ir pra lá 6 meses da família cuidando porque ela não queria comer mais não queria tomar mais água ela queria morrer queria sair desse mundo pra ir pro outro aí as pessoas perguntam como é que o senhor aguenta os trancos da sua vida? os meus olhos viram os meus ouvidos ouviram o meu coração sentiu nada me faz desacreditar que Jesus é real e eu tô aqui hoje pra desafiar essa igreja porque vocês estão no Rio Grande do Sul e todas as vezes que eu olho o mapa do Brasil em qualquer ambiente que eu vejo o Rio Grande do Sul é os pés do Brasil quer derrubar alguém atinge os pés dele quer fazer cair quebre os pés dele lembra da imagem vista por Nabucodonosor que veio uma pedra bateu nos pés derrubou a estátua inteira o diabo sabe que pra destruir a nossa nação é só destruir o Rio Grande por isso é o estado menos evangelizado da nação por isso é o estado com o maior número de centros de feitiçaria do país o Rio Grande do Sul ganha da Bahia e nós vamos deixar o diabo montou um quartel general e transformou gaúchos e gaúchas em sensitivos e a igreja vai ficar fria desse jeito vou falar de novo o catimbozeiro vai no cemitério de madrugada bebe sangue de animal e come carne em estado de putrefação pra fazer os sinais dele e você não consegue nem abrir a boca pra dar glória a Deus aqui dentro é isso é isso estamos em guerra estamos em guerra eu ouço barulho de espadas acima do teto desse ginásio anjos e demônios estão degladiando aqui em cima eu já sei de quem é a vitória a vitória desta igreja que está me ouvindo está dizendo é verdade me desperta tem gente que já não está aguentando mais ficar sentado é assim mesmo me desperta se não temos um milhão que Deus levante doze aqui dentro se não tem doze eu fui recepcionado aqui com alguém me dizendo você me diz tem meia dúzia aqui então me dê meia dúzia aqui em Bagé me dê meia dúzia de crente maluco eu estou sentindo o céu aqui tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? cadê os batizados com o Espírito Santo? cadê as línguas estranhas? ore agora ore agora saia da terra saia 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 vem pro céu comigo vem vem se tu estás nesta palavra Senhor rasgue o céu sobre este ginásio enche este ginásio agora 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 já que estão todos de pé me ouçam hoje é só a primeira noite eu não sei se vocês vão ter coragem de voltar amanhã porque amanhã vai ser mais forte eu estou sem dormir há 48 horas então eu estou cansado então eu não estou pregando direito porque eu estou cansado mas amanhã eu vou descansar e amanhã à noite Deus vai fazer esse lugar tremer mas me escute o símbolo mais lindo do Espírito Santo na Bíblia é uma bomba existem vários símbolos para ele água, fogo, óleo mas a pombinha ela é emblemática ela desceu sobre Jesus você nunca se perguntou porque o Espírito Santo não veio em forma corpórea de uma águia todo mundo ama águia você vai no gabinete dos pastores tem uma estátua de uma águia tem anel com cabeça de águia tem hinos sobre a águia tem salmos sobre a águia tem louvores sobre a águia tem pregações sobre a águia a águia é quase idolatrada se ela é chamada de rainha dos céus se ela é tão poderosa porque o Espírito Santo não veio sobre Jesus em forma corpórea de uma águia quer perguntar? só falo se todo mundo perguntar porque a águia é uma ave de rapina ela mata para sobreviver ela tem um fel dentro do estômago dela do intestino dela um suco gástrico para derreter ossos e carne em estado de putrefação porque quando ela mata ela come ela come carne podre se não houver animal vivo ela cisca a carniça ela é uma predadora a pombinha não tem fel no estômago é a única ave que não tem fel no estômago por quê? porque ela não come nada podre você não vai ver uma pombinha ciscar uma carniça tá entendendo? o Espírito Santo veio sobre Jesus porque ele era puro o Espírito Santo veio em Atos 2 porque os crentes estavam orando há 10 dias em jejum e estavam puros eles vinham nos nossos velhos pais porque os nossos velhos pais eram santos há 20 anos atrás havia um avivamento maior porque os crentes não ficavam na frente de Big Brother de novela não ficavam se curvando diante de celular não viam pornografia não viam essas desgraças os crentes eram santos como é que ele vai pousar aí irmão? me fale ele estará convosco mas o sonho dele é estar em vós só que ele não pode estar dentro de você porque se ele estiver dentro de você ele vai ser obrigado a ver tudo que você vê entendeu? não? você sabia que o Tik Tok tem um dom de revelação né? se você ficar olhando pra ele 30 segundos já era um algoritmo lá dentro vai dizer assim ele gostou disso e vai mandar um monte de imagem igual pra você você deixaria a sua mulher olhar o seu Tik Tok Senhor? vice-versa porque se pegar pra olhar agora e abrir ele vai mostrar as imagens que você costuma ver sempre como é que o Espírito Santo pode estar dentro de você se você só coloca os olhos onde não presta? não presta ele não pode tocar o que você toca ele não pode ir onde você vai e aí pastor Nelson o Espírito Santo não está mais com a gente aqui dentro ele não pode ele fica aqui do lado ele está convosco ele vai andando até onde dá de repente ele vê que você vai pra algum lugar ele para e você vai sozinho é por isso que os dons sumiram e a gente precisa buscar de novo o desespero de Deus é tão grande tão grande que há quatro meses atrás ele mandou um recado pro mundo e o mundo não entendeu vocês viram avivamento no estado do Kentucky dentro de uma universidade uma capela não era uma igreja porque igreja é denominação e lá não era igreja é como a capela que tem lá no hotel qualquer pessoa de qualquer religião que hospedar no hotel pode usar a capela pra rezar ao Deus dela aí imagino vocês na hora do almoço ou na hora do recreio de uma universidade moderna no país de primeiro mundo entra comigo agora veja centenas de garotos indo aqui pra um canto pra ir pro seu TikTok ver as porcarias outros vão ali pro canto pra jogar durante o recreio outros estão escondidos fazendo sexo outros estão cheirando cocaína outros estão injetando drogas porque é o ritmo normal das faculdades e universidades do mundo porque o mundo jaz do maligno aí no meio dessa podridão toda cinco alunos olharam pro outro assim vamos lá na capela não perguntaram quem vai estar pregando quem vai estar cantando não perguntaram vamos pra capela entraram na capela não tinha músico não tinha pastor não tinha pregador começaram a cantar a capela e foi subindo um cheiro suave num país perdido e podre subiu uma nuvem de cheiro suave Deus sentiu o perfume e falou de onde está vindo de onde está vindo esse cheiro suave está mais forte do que todo o mau cheiro que há naquele país os olhos de Deus vasculhar e encontrou uma capela numa universidade aí o senhor disse eu vou habitar ali porque ele habita no meio dos louvores começaram a cantar uma hora virou duas virou dez virou uma semana virou dois meses três meses nenhum paralítico andou nenhum cego viu mas não tinha como entrar lá dentro as pessoas entravam saíram chorando milhares de desviados foram lá e voltaram para Jesus ninguém pregou para eles o que tinha lá ele ele está aqui está caminhando entre os castiçais está procurando fogo nos castiçais mas os castiçais estão apagados está procurando louvores mas as bocas estão caladas está procurando santos mas tem muita gente com a vida podre e torta ah mas ele vai achar alguém e se ele achar um, dois ou três ele vai pegar na mão deles e eles irão saltar muralhas vai haver um avivamento no Rio Grande do Sul vai haver um reboliço em Bagé o diabo que procure outra cidade para operar porque o céu vai descer aqui alguém acredita nisso? o diabo o diabo pode-se ver